Pode preparar o salão de cheque que vai ter bom negócio em Audi aqui na Germany. Nesse ano de semana eles estão com tudo pra fechar bons negócios. Com certeza. Agora, o que aconteceu que deu muito certo? No final de semana passada nós anunciamos que você que é empresário, não tem tempo de vir até a Germany na semana e quer comprar um Audi, o que você vai fazer? Você vai ligar 61918000 se quiser falar diretamente comigo ou com o vendedor, se falar comigo eu vou enviar um vendedor que seja totalmente profissional com tudo aí pra você, pra você já fechar o carro. Se quiser, mas eu não conheço o carro, eu quero ver o carro e quero comprar. Nós vamos enviar um guincho plataforma, vamos levar o carro até a sua empresa. E com certeza isso deu certo a semana passada, vendemos mais de 4 veículos nesse sistema e vai continuar dando certo. Então você que precisa disco, disso você vai ligar 61918000 e vai pedir um vendedor que nós vamos até você. Gostou dessa? Você não precisa ter tempo de vir até a Germany. A Germany tem tempo de ir até você. E olha, pra linha toda 6, gente, o sucesso é enorme, não é, Ulisses? Maravilhoso. A linha A6 hoje, nós estamos trabalhando com um V8, que é maravilhoso, que é esse que ele tá mostrando prata, tração 4x4, tip trônico no volante. Tem o do lado, que é um biturbo, tá? Esse carro é um 6 cilindros biturbo. É muito forte. A força dos 6 cilindros com mais os 2 turbos pra cada... um turbo pra cada 3 cilindros. E tem o convencional, que é o 2.8, que é um 6 cilindros, 30 válvulas, também tip trônico no volante. É um carro maravilhoso pra você. Estamos também agora com a A4 2.4, que é da linha A4. Temos também a Avanti 2.8, prata, maravilhosa. Você que quer uma perua, você que tem uma família, quer levar alguma coisinha a mais no porta-mala, tenho esse carro pra você, maravilhoso, te esperando aqui. E toda a linha A3, com certeza, vai ter na Germany. pra test drive. E você, ah, mas eu só quero conhecer, vou comprar daqui a um mês. Não tem problema. Vem na Germany, nós vamos tratar você muito bem. Vai andar no carro, vai levar catálogo, vai conhecer e com certeza vai até reservar o carro. E a gente tem seminovos também? Seminovos, vamos pra seminovos, que são os melhores seminovos de São Paulo. Então vamos lá, seminovos. Tem muito carro aqui, não é não? Muito carro, você pode notar. São variadas as marcas. De repente a pessoa fala, ué, mas você só vende áudio? Não. Não, imagina uma concessionária, a que mais vende no Brasil, que ganhou o título de 2 mil campeã em vendas, o que recebe na troca. São todas as marcas. É um Astra, você vai encontrar Ford, você vai encontrar Mitsubishi, você vai encontrar Dakota, Cherokee, Explorer. Imagina um carro agora, você vem aqui na Germany e vai encontrar ele revisadinho, prontinho, pra você levar pra casa. Isso é muito importante, eles têm o sistema qualified. É, isso é importante, porque o sistema qualified hoje, as pessoas estão até pedindo já, entendeu? Porque o amigo comprou e indicou por que estão pedindo. Porque é um carro que você vai saber que foi revisado em mais de 100 itens. São carros com 3 anos de uso. Guincho 24 horas e o melhor. Uma garantia de 12 meses pra você. É, realmente tem que fazer bom negócio com um carro como esse. Aqui na Germany você tem toda essa garantia, essa tranquilidade, certo? Com certeza. Aí você vai falar assim, Ah, Ulisse, mas e como que você faz? Você paga bem no meu carro? Faz um teste. Vem até a Germany pra você fazer um teste. Por que que eu tô desafiando? Porque eu tenho certeza que você vindo até aqui, você vai comprar. Isso é natural. Então pode vir. E como Ulisse sempre diz, Dago, o talão de cheque. Ele tá te esperando? O endereço? É, o endereço de carros novos é Rua Zevedo Soares, número 1040, aqui no Tatuapé. Na rua de trás, porque a Germany é grande, tem oficina, administração, é Rua Antônio Camar do 103. Você já pode procurar vendedores de seminovos. Telefone? 61918000, que você não pode esquecer de trazer o talão de cheque. Com certeza você já comprou o carro aqui.